Pessoal, estamos aqui na construção do Eremitério e Capela Sagrada Face. A Capela da Sagrada Face, ela é um lugar da verdadeira igreja. É uma capela no Brasil, da verdadeira igreja que está com o Bento XVI e que, acima de tudo, está verdadeiramente com Cristo nosso Senhor. Então, precisamos da sua ajuda para a capela e para o Eremitério, das servas da Sagrada Face se erguerem. A gente já começou a construção, mas a gente precisa muito da sua ajuda. O Eremitério, a vocação das servas da Sagrada Face é rezar por vocês, é estar em grande intimidade com Cristo, é buscar a santidade, é buscar dar apoio para a verdadeira igreja, é buscar incentivar outras vocações religiosas verdadeiras. Porque a gente, como Eremitas Autônomas, a gente quer espalhar esse espírito de verdadeira vocação religiosa que se perdeu e que não existe mais no mundo. Então, a gente quer retomar esse espírito da verdadeira vida religiosa, mas também queremos estar aí com os leigos, queremos estar com os fiéis da verdadeira igreja, ajudando, rezando por eles, dando uma palavra, podendo aí evangelizar, reparação, oração e evangelização. A minha vocação, para que muitos perguntam a respeito, é justamente, não fui eu que me fiz madre, foi Deus que me fez madre, mas não só madre de almas religiosas, mas de todos os fiéis da verdadeira igreja. Então, é meu dever ajudar vocês, é minha missão ajudar todos vocês da verdadeira igreja a elevarem as suas almas para Deus, a buscarem a santidade, a buscarem o que é realmente o catolicismo verdadeiro, a buscarem a ser fiéis a Deus até o fim e passarem por toda a tribulação, tendo a fé como base de tudo. Tá certo? Então, precisamos da sua ajuda para que essa obra continue, para que a capela da Sagrada Face se erga. A devoção à Sagrada Face, ela é a devoção do fim dos tempos, para ajudar todos nós. Ela é a nossa, a Sagrada Face de Cristo é a nossa esperança, que Deus desça sobre nós, abaixe o seu olhar sobre cada um de nós. Então, precisamos da sua ajuda para que a capela e o Eremitério das Servas se erga. A capela da Sagrada Face, o Eremitério e o Sagrada Face precisam existir pelo bem da verdadeira igreja para que seja uma base fundamental da igreja aqui no Brasil, da verdadeira igreja que está com o Bento XVI. Então, não deixe de nos ajudar. Na descrição desse vídeo estará diversos links de formas como você pode estar nos ajudando, seja pela lojinha, para você ter materiais devocionais, ou seja também pela parte de doação mesmo, né? Doação de 20, 50, o que for que você puder, tá certo? Então, vai ter várias maneiras como você pode estar nos ajudando nessa missão, que é uma missão não só de religiosas, mas de toda a igreja. Nós devemos estar juntos, a verdadeira igreja deve estar unida. E a Capela da Sagrada Face, através da internet, ela é o lugar onde nos reunimos para o encontro com Jesus, onde nos reunimos para terem em nós, sabe? Os verdadeiros adoradores que o Pai procura em espírito e em verdade. Porque a fé é a base dos sacramentos e não o contrário. E a Sagrada Face, ela está ali para nos consolar nesses momentos difíceis. Então, nos ajude, precisamos da sua ajuda. Deus lhes abençoe e salve Maria. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto